Capítulo 28, Controle Henry Wu, ao entrar na sala de controle, se deparou com todos os presentes sentados no escuro, escutando as vozes no rádio. Meu Deus, se um animal desse escapa, Genaro dizia, a voz fina no alto-falante. Seria impossível detê-lo. Impossível, sem dúvida. Enorme, seus inimigos naturais. Meu Deus, pense na possibilidade... Essa gente que se dane, Raymond, resmogou. São tão negativos. Ainda existem nessa história de fuga de animais, Wu indagou. Não entendo. Já deveriam ter percebido a esta altura que temos tudo sob o mais rigoroso controle. Planejamos o parque e criamos os animais. Ele deu de ombros. Wu tinha certeza absoluta de que o parque era seguro, assim como acreditava que o paleodna era fundamentalmente seguro. Os problemas possíveis de ocorrer com o DNA não passavam de detalhes no código genético, provocado por falhas específicas no fenótipo, uma enzima que não era produzida, uma proteína que não funcionava. Dificuldades sempre solúveis com ajustes relativamente simples nas versões seguintes. De modo similar, sabia que os problemas no parque jurássico não eram insolúveis. Não diziam respeito ao controle. Nada tão drástico, tão sério, como a possibilidade de fuga de animais. Wu se ofendia ao pensar que alguém poderia acreditar que ele seria capaz de contribuir para a implantação de um sistema onde algo assim pudesse acontecer. Tudo culpa do Malcolm, Hammond disse sombrio. Ele está por trás de tudo. Ficou contra a ideia desde o começo. Tem uma teoria de que sistemas complexos não podem ser controlados. E que a natureza não pode ser imitada. Eu não sei qual é o problema. Droga! Só fizemos um zoológico aqui. O mundo está cheio deles. Funcionando sem complicações. Mas ele quer provar a sua teoria. Ou morrer tentando. Só espero que não deixe o Genaro em pânico e tente convencê-lo a fechar o parque. Ele pode fazer isso? Wu admirou-se. Não, Hammond falou. Mas pode tentar. Pode tentar assumir e assustar os investidores japoneses. Para que eles suspendam as verbas. Ou o Genaro pode tentar criar problemas com denúncias. Fazendo denúncias ao governo de San José. Pode criar uma certa confusão. Arnold apagou o cigarro. Vamos esperar e ver o que acontece. Disse. Acreditamos no sucesso do parque. Vamos ver no que dá. Moldom saiu do elevador. Cumprimentou o guarda do térreo. E desceu para o porão. Acendeu as luzes. O porão estava lotado. Com duas dúzias de Land Cruisers. Enfileirados. Aqueles eram os carros que formariam uma fila contínua. Circulando pelo parque. Voltando ao centro de visitantes. Num canto ficava o jeep com a listra vermelha. Um dos veículos movidos a gasolina existentes. Hardin, o veterinário, saíra com o outro pela manhã. Os jeeps eram capazes de atingir qualquer ponto do parque no meio dos animais. Os jeeps receberam a listra de tinta vermelha. Porque isso, por alguma razão, desencorajava o ataque dos Triceratops. Moldom passou pelo jeep. Dirigiu-se aos fundos. A porta de aço da sala das armas não trazia qualquer identificação. Ele a destrancou com a sua chave e abriu-a. As estantes de armas ocupavam todo o interior. Ele apanhou um lançador de ombro Randler e uma caixa de munição. E enfiou dois foguetes de cor cinza debaixo do braço. Depois de trancar a porta atrás de si, colocou a arma no banco traseiro do jeep. Quando saiu da garagem, ouviu a longe o som de um trovão. Parece que vai chover, Ed Regis observou, olhando para o céu. Os Land Cruisers pararam novamente, perto do pântano dos sauropodes. Um bando numeroso de apatossauros, na beira da lagoa, comia as folhas dos ramos mais altos das palmeiras. Na mesma área, havia vários adrossauros de bico de pato, que, em comparação, eram muito menores. Tim, claro, sabia que os adrossauros não eram pequenos. Os apatossauros é que eram grandes, isso sim. Suas cabeças diminutas erguiam-se a 15 metros do solo, na ponta de seus longos pescoços. Estes animais gigantescos são popularmente conhecidos como brontossauros, disse a gravação. Mas, na realidade, trata-se de apatossauros. Pesam mais de 30 toneladas. Isso quer dizer que um único animal pesa mais do que uma manada de elefantes modernos. E, como podem notar, sua área preferida, na margem da lagoa, não é pantanosa. Ao contrário do que dizem os livros, os brontossauros evitam os charcos. Preferem a terra firme. O brontossauro é o maior dinossauro existente, Lex. Ed Regis disse. Tim não se deu ao trabalho de contradizê-lo. Na verdade, o brachiosauro era três vezes maior. E algumas pessoas acreditavam que o ultrassauro e o seismossauro eram maiores ainda. O seismossauro podia chegar a pesar 100 toneladas. Ao lado dos apatossauros, os adrossauros, bem menores, erguiam-se nas patas traseiras para alcançar as folhagens. Moviam-se graciosamente para criaturas tão grandes. Vários filhotes de adrossauros corriam em volta dos adultos, comendo as folhas que caíam da boca dos maiores. Os dinossauros do Parque Jurássico não se reproduzem, disse a gravação. Os animais menores foram introduzidos há poucos meses, depois de uma temporada no berçário. Mas os adultos cuidam deles assim mesmo. O rugir dos trovões aumentou. O céu escureceu e ficou mais baixo, ameaçador. Parece que vai mesmo chover, Ed Regis disse. O carro seguiu em frente e Tim olhou para trás, para os adrossauros. Repentinamente, ao lado destes, viu um animal amarelo claro movendo-se rapidamente. Ele o reconheceu no ato. Ei! Gritou. Pare o carro. O que foi? Regis perguntou. Rápido, pare o carro. Veremos agora o último dos animais pré-históricos, o estegossauro, disse a voz gravada. Qual é o problema, Tim? Eu vi... Eu vi uma ali naquele descampado. Viu o quê? É um raptor, ali, bem ali. O estegossauro é um animal que data da metade do período jurássico, ou seja, cerca de cento e setenta milhões de anos atrás, disse a gravação. Vários desses de incríveis herbívoros habitam o parque jurássico. Ora, não acredito, Tim, Ed Regis disse. Não poderia ser um raptor. Eu vi... Pare o carro. Seguiu-se uma conversa pelo intercomunicador, avisando a Grant e Malcolm que Tim vira o rapto. Onde? Ali. Ali atrás, no descampado. Vamos voltar para conferir. Não podemos voltar, Regis explicou. Só avançar. Os carros foram programados. Não podemos voltar. Não podemos voltar, Grant e Indagô. Não, Regis falou. Lamento. Sabe, trata-se de um tipo de passeio... Tim, fala o professor Malcolm. Uma voz interrompeu pelo intercomunicador. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre esse raptor. Qual a idade dele? Maior do que o filhote que a gente viu hoje, Tim respondeu. E mais jovem do que os adultos no cercado. Os adultos tinham 1,80m. Esse, pouco menos de um metro, é o bastante, Malcolm disse. Eu só o vi por alguns segundos. Tim desculpou-se. Seguramente não era um raptor. Ed Regis interferiu. Não poderia ser um raptor. Deve ter visto um dos Otis. Eles sempre pulam as cercas. Dá um trabalho danado. Sei que era um raptor. Tim insistiu. Estou com fome. Alexis reclamou. Ela estava começando a choramingar. Na sala de controle, Arnold virou-se para Wu. O que o menino viu na sua opinião? Acho que só pode ter sido um Otis. Arnold concordou com um gesto de cabeça. Temos dificuldades para acompanhar os Otis, porque passam a maior parte do tempo nas árvores. Os Otis eram uma exceção no controle minuto a minuto feito com os animais. O computador vivia perdendo e encontrando os Otis, pois eles desapareciam nas árvores e depois voltavam. O que me deixa maluco, Raymond disse, foi ter construído este parque maravilhoso, este parque fantástico. E os nossos primeiros visitantes o percorrem como se fossem auditores, procurando defeitos. Eles estão perdendo a maior parte, a melhor parte. Isso aí já é problema deles, Arnold argumentou. Não podemos obrigá-los a se deslumbrar. O intercomunicador zumbiu e Arnold ouviu uma voz dizendo, Ei, John, aqui é o NB falando das docas. Ainda não terminamos de descarregar, mas vejo uma tempestade em formação no sul. Eu não gostaria de ficar preso aqui se o mar encrespar mais. Arnold voltou-se para o monitor, mostrando o barco de carga, atracado na doca leste da ilha. Apertou o botão do rádio. Falta muito ainda, John. Apenas os três últimos containers. Não conferi o manifesto, mas presumo que possam esperar mais três semanas pelo material. Não estamos muito protegidos aqui, a 150 quilômetros da costa. Você está pedindo permissão para voltar? Sim, John. Quero aquele equipamento, Hammond disse. Preciso dele no laboratório, urgentemente. Eu sei, Arnold respondeu. Mas não quis investir o dinheiro necessário para uma barreira de proteção no pier. Portanto, não temos um porto decente. Se a tempestade cair, o barco vai bater no atracadouro. Já vi navios naufragarem por causa disso. Se acontecer algo do gênero, terá novas despesas, Hammond. Como a compra de um novo barco. Salvatagem para limpar a doca. E você não vai poder usar a doca até... Hammond fez um gesto irritado. Mande logo o barco embora. Permissão para partir concedida, Anne B. Arnold disse pelo rádio. Voltaremos em duas semanas. Até logo. Respondeu a voz. No monitor de vídeo, eles viram a tripulação no convés soltando os cabos. Arnold retornou ao console principal. Os Land Cruisers moviam-se pelos campos enevoados. Onde estão agora? Hammond perguntou. Ao que parece, nos campos do sul. Arnold respondeu. O sul da ilha tinha mais atividade vulcânica do que o norte. Isso significa que devem passar pelos estegos em seguida. Com toda certeza, pararão para ver o que Harden está fazendo. O sul da ilha tinha mais atividade. O sul da ilha tinha mais atividade.